Esta pergunta, não sei se é respondível, qual a coisa com mais piada que alguma vez fez? Não sei, se calhar o que o público achou de piada nós não achámos. Há algo que te marcou, estou a tentar fazer este exercício, coisas que te marcaram completamente, foi no programa do Herman, como é que ela se chamava, aquela tia que falava... A Pilita? A Pilita. A Pilita foi... Que eu odiava fazer. Como é que é possível? E a Pilita nasce de uma coisa extraordinária, tu lembras-te que a SIC começa a fazer uns programas, os primeiros programas sobre a vida social e o Herman, nós como tínhamos o Herman sequer live, não é, sequer ao vivo, um dia cheguei lá no domingo e eles disseram, olha, vamos fazer duas matrafonas destas que falam da vida das pessoas, das vidas dos outros, pões uma cabeleira e não sei o que dizer como é. E foi assim que nasce a Pilita. Eu odiava do nada. Do nada. E às vezes há coisas que nós apostamos os trunfos todos e... e olha, está ali. Onde é que está? A Pilita apetece-me algo. Está ali. Ah, esta aqui. Exatamente. E às vezes apostamos os trunfos numa coisa que depois não resulta. E ficaste, e fica a Ribeira Alves aqui a ganhar de publicidade à borda, e ficaste refém de um sucesso, porque depois não havia maneira de não deixe... Ainda hoje as pessoas dizem, vai para. Vai para. Ainda hoje dizem. Como é que se explica isso? Não se explica. Não se explica, não se explica. Porque já apostaste fichas em coisas que não funcionaram. Sim, sim. E tu testavas isto por alguma razão especial? Por alguma razão, porque eu estava duas horas sentado. Eu não sei como é que as mulheres aguentam estar a andar de salto. Salto alto é a coisa mais antinatura do mundo. Subscrevo. Porque há uma dor. Começa aqui. Que vai desde aqui até lá ao fundinho. Sim. Os brincos têm 5 gramas ao fim de 2 minutos. São 5 quilos. Que são 5 quilos. A cabeleira aperta aqui. E então eu ficava sem falar durante a linha, antes de entrar... Para poupar a energia. Para poupar. Mas é... Não gostava nada. Mas foi aqui que senti... Não sei. Eu não sei se concordarás comigo. Ganhaste um boom de popularidade. Ali, de carinho do público. Eu já tinha tido antes. Já com o Herman na RTP, no Herman na Ciclopédia, que foi onde eu mostrei com ele. Mas com alguma personagem em especial, não? Muitas programas na Ciclopédia. Sim, tinha muitas. É verdade. Tinha muitas. Sim. Aí foi o teu cartão de visita. Sim. Mas aquilo que te... Porque era um programa que as pessoas ficavam à espera do domingo para ver o que é que nós íamos fazer. Exato. É isso. É isso. Sim, sim. Portanto, as pessoas já podiam ter um carinho por ti e um respeito. Mas isso era um momento do outro programa. Deixa lá ver o que é que eles vão fazer no domingo. Exato. Eu disse isso tantas vezes. Muito bom. Eu não fazia ideia. Tu testavas aqui, Pilita. Não fazia mesmo ideia nenhuma. Ok. Rui P. Gomes pergunta, Boas Lordes, sabes que a malta trata-me por Lorde. Ah, é? Exelcio Monchique, para quando um projeto com os excelentíssimos como protagonistas? Olha... Eu vou brevemente dirigir aqui este macaco. Ah, então afinal sempre podia dizer. Não vamos dizer o que é que é, não é? Mas é uma coisa muito gira. Mas aconteceu uma coisa muito gira entre nós. Nós nunca nos cruzámos profissionalmente. Mas houve uma vez que eu fiz um chamado... Um biquinho. Um sketch. Fiz ali um biquinho no programa Donos de Dias. Estudo. Certo? Foi. É exatamente. Foi nos donos de Estudo. E nós nunca tínhamos contrassenado. E aconteceu ali magia, que é uma coisa que não se explica, não é? Não. E as duplas de... Ah, às vezes até nem se fala uns com os outros. Quantas carreiras fizeram pessoas que não se falavam um escudo. Eles se odiavam. Mas depois em cena tinham aquela magia. E já encontrei umas pessoas assim ao longo da minha carreira. Que é muito difícil. E às vezes é o contrário que também é chato. As pessoas podem se dar muito bem. E não chegam a mim e não dá. E depois não ver clique. Por exemplo, eu em teatro nunca poderia fazer uma coisa com a Anabola. Eu amo a Anabola. Nós temos qualquer coisa os dois. Basta olhar um para o outro. Desmacham-se. Nós tínhamos equipas a olhar para nós, a pensar o que é que eles são. Fumaram alguma coisa. Qualquer coisa. Porque bastava só. Nós, como já contrazamos há muito tempo. Eu tenho muita pena, porque eu durava fazer coisas em teatro que ela... Não podemos. E às vezes ela só faz-me assim. E tu já sabes a história toda. E é um disparate. Não dá. E depois há outras coisas que dão, que cria ali uma química. E nós tivemos essa coisa de... Cada um está a ir na mesma estrada. Sim. Não é cada um ir numa estrada. E a generosidade, que é uma coisa que mais uma vez não se explica, não é? Que é o eu dou-te para tu me dares a mim e isto é... É passar a bola. É passar a bola e estamos neste... E não se explica. E a comédia é isso. É completamente... Toma. Sim. Toma. Sim. Sim. Toma. Sim. Sim. Avisem. Não avisem. Atenção. Mas é tentador, não é? Sabes que é muito tentador. Mas não. Sobretudo quando está no início. Não. Porque lá está pela droga. Assim como as palmas são uma droga, o riso também é uma droga. Sim. Mas o riso, tu se baixares as cuecas, eles riem na mesma hora. Sim. É mais fácil fazer as pessoas rir do que as pessoas pensam. Porque há quem diga... Ah, é mais... Sim. Mas depois, mas para dizer assim, ele é ordinário. Sim. Baixas o nível, não é? E facilitas. Sim. Miguel Silva. Boas, gandas, malucos. Joaquim. Mão Chique com uma água. Claro. Um programa que adoravas poder voltar a fazer. Programa que definitivamente não voltarias a repetir. E já agora, para finalizar, algo a Mão Chique ou não? Claro, água a Mão Chique. Ah, pá, tens de comer a tua água, a tua água. Claro. Deve ser que os médios dizem que é... A Mão Chique é melhor? É melhor que ter o PH mais... Um programa que adorava voltar a fazer. Eu não tenho essa coisa de... Dos programas que adorava voltar a fazer. Não é saldosista, é esse negócio? Não, não. Porque cada um teve a sua época. Por exemplo, há um programa que dava-me um trabalhão e que ainda continua hoje a ser repetido na RTP Mórica, que foi onde eu me estreei, eu e o Baião. Foi a grande noite. A grande noite. Hoje a grande noite era praticamente impossível de fazer, porque o custava aquilo. Não há dinheiro para isso. Não há dinheiro para aquilo. Mas também já não conseguia fazer, com a idade que tenho. Com 20 anos conseguia, porque montávamos um espetáculo por semana. Era uma semana inteira de loucura. Definitivamente não voltaria a repetir, não tenho nenhum. Todos os programas que eu fiz, até os que apresentei, que apresentei programas que eu já nem se lembro... Recorda-me. A Última Chance foi um programa da SIC, que até tinha orquestra. Era aí. E eu entrava com a orquestra. Nada, nada, zero. A Última Chance, SIC. SIC, sim, a Última Chance, SIC. Não aparece qualquer coisa aqui. Aí está. 1998. Imagina. Com licença. Isso é o promo. Com licença, com licença. Vamos recuar do tempo. Exatamente, isso é o promo. Olha o que me vim. Eu não me lembro nada disto. Eu estive 65% certo quando estreia este programa. No primeiro dia. Por segundo dia de Mó. Mas isto era algo. Eu não me recordo o que era isto. Eram pessoas que tinham azares e... ir ao programa a tentar superar provas. Epá, é impressionante. Eu presto a ouvir isto pela primeira vez. Quando é que foi? 95? 98. Está aqui em 98. Espera aí, vou aqui pôr no meio. A ver se isto... João Baião? Ok. Ah, ok. Isto era um... E eu disse ao Rangel que era uma escadaria. E ele pôs-me e ia uma escadaria. Eu só faço com uma escadaria. Este é o teu lado. É o teu lado de revisteiro e... E do musical. Mas espera, tu apresentavas com ele? Eu não percebi. Não, não. O Baião devia entrar aí porque ou era convidado a alguma coisa qualquer. Ok, ok. Tinha orquestra, tinha cor, tinha tudo. Tinhas cor gospel. Uau. Isto não me lembro nada disto, meu. Como é que é possível? Porque eras uma criancinha. Para nós, com aqueles olhinhos brilhantes de zero escudo. Olha a voz. Não é a tua voz. Isto não é a tua voz. Zero vontade de voltar a fazer uma coisa destas. Não, eu gosto imenso. Eu gosto imenso de se apresentar. Eu gosto imenso de conversar com as pessoas. É a coisa que mais me fascina é o ser humano. Gosto imenso de conversar. Aliás, vou ter um dia um programa, não sei onde, mas já me vi na cabeça que vai acontecer. Um programa de conversas. Ultimamente, todas as entrevistas que se vêem, a televisão ficou uma televisão de porteiros Wi-Fi. Ou então de problemas oncológicos. A televisão do entertainment deixou de existir. Sim. Que nesta altura ainda existia com o Rangel. Também eram outros tempos, obviamente. Sim, e outras vagas mais gordas. E até mesmo as conversas. As conversas ou é problemas. Já basta os problemas que as pessoas têm. Mas ainda estar ali. As queira fornechar mais ainda. E não há um programa de televisão que seja bem disposto. Que nos outros países têm todos. Olha, na Argentina, por exemplo. Ou aqui nos meus colegas ao lado de Espanha. Um toque-show à noite que eles têm o Ormigueiro ainda. Sim. O Ormigueiro que é terno, não é? Sim. E é tudo... Aqui é tudo... Uma hipótese depressivo, não é? Uma hipótese depressivo. Agora está na moda juntar umas pessoas que não têm interesse nenhum. Mas pronto, também é uma televisão que não... Mas por que a televisão? Tu podes fazer isto na... Aí eu puxar a brasa à minha sardinha. Tu podes fazer isto na internet? Ou chateio do facto de haver menos gente a ver? Acho que a televisão é melhor. Era para a televisão. Era para a televisão. Não sei se há espaço para essa televisão. Há pessoas tão engraçadas. Agora já há espaço para todas as televisões. Isso também é verdade. Antigamente é que não. Sim. Antigamente estávamos reféns de... E a televisão vai mudar. A televisão nós vamos escolher o que é que vamos querer ver. Já acontece? A lista já... O que é que tu vejo? Eu não vejo praticamente televisão nenhuma. Eu vejo sobretudo Netflix. Eu vejo porque eu sou... Não me digas que és ainda fã do Trash TV. Ainda vais à procura do Trash TV. Sim. Ainda? Quanto mais Trash, mais... Quanto mais beira da estrada, mais eu gosto. Eu já passei a essa fase. Eu não gosto é das coisas medianas. Ou é Trash TV... Ou é muito bom. Ou é muito bom. Ou é Tom the Crown. Ok. E séries? Netflix. Séries, sim. Muitas séries. Agora a título de curiosidade, o que é que andas a ver? Agora não dá a fazer nada porque com teatro a pessoa não consegue ver nada. Pois não tens mais. Fico sem força anímica. Ok. Chegas a casa e é para sonar. E é porque já estive duas horas na montanha russa. Portanto, já não vais. Mas sei lá, tanta coisa que eu gostei de ver e gosto de ver. Bom, eu vou aqui... Eu perguntei se podia referenciar a fonte. O próprio Edou Herman disse que sim. Portanto, eu tenho aqui duas encomendas. Sim. Do honorável Herman José. Panteonável. Panteonável. Muito bem. Vou passar a mudar... Ele é panteonável. E então, o Herman disse-me o seguinte. Não deixe de perguntar ao Monchique se sempre se confirma que ele se preparava para ser sócio majoritário de uma fábrica de colchões. Fala-me disto. E tenho depois uma outra pergunta. Isto é para lá. Era. Era bom. São negócios que me propõem ao longo da vida e depois vão ficando na nossa mochila. E de vez em quando vê estas piadas. Mas espera. Não, mas agora não. Ah, a história é tão grande. Agora vamos gravar. Mas propõem-te muitos, muitos, muitos negócios destes. Olha lá. E a ti também não. Coisas inacreditadas. No outro dia, tive um senhor que me veio dizer assim. Sabe que eu estou a tentar fazer uma emenda para os astronautas levarem para a NASA quando forem para Marte. E eu queria ver se o Joaquim queria... Eu até fiquei a pensar bem. Então foi o chefe Kiko. O chefe Kiko chegou a fazer um prato para... Eu de repente comecei a olhar e ver se há aqui alguma câmara. Há aqui alguma... Mas em que circunstâncias é que se metem contigo? Não há ver. Vem-te na rua. E agora nestas aqui da internet, então... Que mandam-te uma mensagem para o Instagram. Sim, ou para o Facebook, que não sou eu que trato, mas mandam-me uma direção. Olha, esta é boa para te ler. Mas vamos aqui explorar a história dos colchões. A história dos colchões é enorme. Nunca mais saímos daqui. Não, mas faz-me a short... A short... É só eu queria entrar num negócio de colchões. De uma fábrica de colchões. Por que não? O João teve. O meu colega Baião teve negócios. Teve hotéis. Teve lojas de animais. Eu sei. Loja de animais, eu sei. Ele teve, então eles acham que nós somos pessoas pessimistas. O único business que eu metia mesmo, e que eu vou meter sozinho, é uma coisa de... Eu sou do... Eu sou arquiteto. Eu não sei até quanto é que nós podemos assumir que esse é o teu grande sonho. Tu tens alguns proibidos em afirmar que tu preferirias ser mestre de obras do que ator. Sim. Eu sei tudo. Podes dizer isso? Posso. Posso dizer à vontade. Joaquim Monchico. Eu sou mestre de obras, mas mestre de obras de saber... O teu sonho é estar com o capacete? O capacete é dizer assim, aquele peladuro está ali mal posto, aquela junta não... Olha, eu sei as dimensões do peladuro. Sei todos os materiais. Vou a Milão ver os materiais. Sabes o que é que está agora a dar para isolamento térmico? O que é que está? O capô? O capô, o capô, o capô... Agora há umas coisas muito boas que não são muito grandes, não são muito grossas e que é maravilhoso. E há um novo material parecido com o Corian que te faz coisas inacreditáveis. Oh, senhor engenheiro. Engenheiro. Mestre de obras. Mestre de obras. Não, não, não. Engenheiro, eu não quero ser engenheiro. Eu estou lá para fazer isto. Não é ali o robô que está ali. Ah, só para chegar, só para mandar. Sim. Porque eu não sei fazer... Eu não vim com mãos. Ok, mas são outras pessoas para fazer. Mas era algo que tu ponderarias eventualmente a sério? Vou falar. Mas quantas casas é que eu já fiz as reuniões? Ah, é. E recebes por isso? Claro. Portanto, há uma atividade paralela. Há uma atividade interior designer. Sim. Que não é publicitada? Não é publicitada porque normalmente as coisas... Há vezes que faço as pessoas não põem nas revistas ou não põem as coisas assim. Normalmente são pessoas que trazem outras. Portanto, não é possível eu aqui na internet descobrir Design by Joaquim Monchique... Nem sequer era simples. Nem que era simples. Mas era algo que tu ponderarias fazer fora... Ou vou fazer. Ok. Se um dia isto é para o torto. Não vai dar. Ou pode ser ao mesmo tempo. Achas que é compatível. Ou vou lá. Então já não fiz tantas. Estou a fazer programas e estou a fazer casas ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Então estás ali no... Eu já te vi. Eu já te vi nisso. Eu acho que quando fui ao donos de estudo, tu estavas entre... E estavas a mostrar. Não estou a fazer isto. Agora estou a fazer isto. Sim, sim, sim. E a mostrar as fotografias. Sim, sim, sim. A outra questão do Herman... É das coisas, vou-te dizer... Bem, todos nós temos um hobby. Se calhar tu tens uma garagem que arranja as coisas. Não. Zero, zero. Eu tenho o hobby que é da musculação. Enquanto as pessoas normais acham uma chatice fazer uma obra... E tu é exatamente o contrário. Eu é exatamente o contrário. É a coisa que mais me dá prazer. As duas de cabeça inderentes? Sim, sim. Porque sei os timings, sei o que é que nunca vai ser. Como é assim. E depois ao longo da vida tenho apanhado... Eu agora tenho um mestre de obras que é absolutamente brilhante. Mas absolutamente brilhante. Ele consegue-me ler os pensamentos. Eu digo assim... Oh Zé, se nós pegarmos aquilo ali... E ele acaba uma frase... Nós fazemos isto assim. Nós dobramos e vamos embora. Que maravilha. É das pessoas mais talentosas que eu já vi na minha vida. Ele sabe trabalhar desde o ferro ao vidro. Portanto, quando te contratam... É um pacote. Um pacote vai à minha equipa. Vai à tua equipa. Portanto, é uma coisa mesmo a ser. Tu tens que dar o nome a isso. Monchique... Não, não, não. Eu não quero... Não queres publicitar? Já percebi. Já percebi. Não quero... Não é a mesma coisa. Já basta a outra... Outra atividade. Outra atividade pública. Esta queres que seja reservada e... E que posso dizer que a outra atividade tem tido uma carreira brilhante. Pois tens. Isso aí é indiscutível. E porque há muita gente que chega à tua idade. 34. 34 pós-35. Pós-35. E que está muito amargurada. Seguramente já te cruzaste com muitos da tua geração. É pá que... Já. As pessoas também se desiludem. Esta profissão. Não se pode esperar nada. Esse é o truque. E depois... Queres mais água? Queria. E depois as pessoas têm uma... As pessoas acham que a vida lhes deve... Ou que a profissão lhes deve. Têm direito, não é? Eles têm direito. Têm direito. E eu explico-lhes sempre que são eles que escolhem. É o público é que escolhem. Não vale a pena. Como aquelas coisas não. Os diretores e não sei o que dizer que mais. E vais lá porque dormes com alguém. Mentira. Podes dormir uma vez. Uma vez. Mas depois aparece. Mas depois se eles não gostarem de ti... Não é os lençóis que vão... Que vão-te deixar estar ali. Sim. Sim. Mas também é verdade que esta profissão... Como tantas outras, não é? É madrasta neste sentido em que... Mas muito. Em que muitas vezes tu... Tu de facto tens o direito na medida em que deste, tu trabalhaste, fizeste tudo certo. Tudo certo. Não falhaste. Cumpriste. És um colega do Caraças. E depois também com a dimensão deste país. Eu como tenho vários colegas no mundo inteiro e de repente a vida ensinou-me por estar com eles tanto no Brasil como em Itália, como em França, como não sei o que mais. É tudo igual. A questão é a proporção. O ator brasileiro da novela se padece do mesmo... É. Padecem das mesmas coisas. Sejam as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas fobias, o mesmo problema. Porque é que os críticos só falam daquilo... Tudo igual, mas seja aqui, França, Estados Unidos. Só que depois é a proporção. Nós temos 10 milhões e eles têm 200 milhões ou 50 milhões. Tu percebes o que eu estou a dizer? Percebo, mas há quantas coisas são com proporção. Mas, por exemplo, é mais difícil arranjar trabalho aqui, um ator arranjar trabalho aqui do que no Brasil? É igual. A proporção é igual. A sério? É. É igual. Mas também há... Pois, assim como há mais oportunidades no Brasil, também há mais atores. Também há mais. Portanto, o Teonaipe, aqui há cinco. Sim. É, da tua idade. Lá há 500. E há. Exato. Portanto, há mais oportunidades. Há, mas também há mais gente a querer essas oportunidades. É tão simples quanto isso. Exatamente. Percebo, o que estás a dizer? É a proporção. Ok. Então vamos aqui a esta pergunta do Rafael Santos. Mais um fantástico convidado. Esta é aquelas perguntas da Algebeira, mas pode ser interessante. Gostava de saber a tua resposta. Qual o ponto mais alto e mais baixo da sua carreira, uma vez que todos nós passamos pela típica travessia do céu? O ponto mais baixo já foram muitos. Esta profissão nunca tem, principalmente nós que somos comedianos. Não há ponto baixo, porque mais baixo do que já descemos. Eu já fiz de puta, já fiz de bombeiros, já passei a sociedade da AZ, não é? Já passei as coisas de hoje. Nunca tive... Mas uma travessia no deserto, assim uma boa travessia no deserto em que tu questionas tudo. Nunca tive. Nunca te aconteceu? Não. Mais uma vez, não é profugiado. Porque é muito comum na nossa profissão. Não, porque sou eu que programo. Eu não estou à espera que as outras pessoas me programem. Sempre foste proactivo. Sim, sim. É isso que queres me dizer. Sou eu que programo. Sou eu que digo, agora já não queres fazer mais isto. Mas esse mindset é o mindset certo. Eu tive que passar por uma travessia no deserto para ter esse mindset. Para perceber. Peraí. Por exemplo, nos donos de estudo que nós fizemos, eu acumulei donos de estudo com teatro e chegou uma altura... Que disseste basta. Que eu disse, olha, agora vou... Apanhei-te justamente a isso? Tu apanhas-me nessa altura e disse, agora vou ter que parar isto aqui. Porque eu tenho que estar com alegria a fazer isto. A minha profissão é com alegria. A comédia é com alegria. É com força anímica. Se eu não tiver, eu não conheço. Tive um ano fora, depois voltei. Exato. Julgo de não estar aqui a cometer esta inconfidência. De facto, eu recordo-me ter sido essa conversa. E tu conversares... Tu e a bola também. A bola também estava assim. Então a pessoa sai do teatro à uma da manhã e tinha que me levantar às seis. Portanto, aquilo chegou a uma altura... Que não vivias. Que não vivia e até doenças apanha. Sabes, quando o corpo já não aguenta mais, apanha-te problemas de pele. Sim, começas a ter borbulhas. Começas a ter borbulhas e já não conseguia fazer bem nenhuma coisa nem outra. Então, mas é admirável essa tua capacidade de seres proactivo. Muitas vezes nós só o somos nesta profissão por necessidade. E tu é por opção. Tu a opção sempre foste... Espera aí, isto... Porque a maior parte das pessoas não. Alguma vez ias-se despedir de um sítio com medo de que, pá, amanhã não tenho nada. Portanto, é melhor aproveitar enquanto tenho aqui estes dois trabalhos. E tu tiveste a coragem de dizer não a alguma coisa. Então, mas não é esta com quantas outras? Sim, sim. É só um exemplo. Deixa-me só, antes que me esqueça, de fazer a outra pergunta do... Do Panteonável. Do Panteonável. Do Panteonável. Vai, ele vai. É disparado. Vai, vai. Então não vai. Vai, vai. E já agora, que te explique, o Joaquim, que te explique a mim, o conceito de subir ao estuque. Eu não faço a mínima ideia. Mas essa não posso mesmo... Mas porquê? Olha lá, porque ele faz-se propósito, obviamente. Se eu fizeste ao contrário, eu também vinha de mandar. Deixe-me até ele a revelar. Subir ao estuque é amaranhar. É amaranhar as paredes. Pronto. Já está explicado. Já estou a ver, já estou a ver. E ainda por cima eu sou o mestre de oros, portanto eu sei como é que se põe o estuque. Pronto. E como é que se põe o estuque? O estuque pode-se pôr com os calcos para ir subir. Para ir subir, para ser mais fácil. Muito bem. E tu só uma... Não sei se... Enfim, mas cá vai. Tu gostas de subir ao estuque? Ou promover a subida do estuque de alguém? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu sou do convívio. Sabes o que é ser do convívio? Eu não sei. Pronto. Já está a responder. Então não seja o que é o Monschicão. Já percebi. Ora agora soubeu. Ora agora soubeu. É assim. Ora bem. Então o José Gomes pergunta. Monschic, diz lá a verdade que adoraste fazer a Porteira do Porto. Adorei. Nos donos disto. A Porteira do Porto aparece que a minha equipa escreveu assim. Era de ir fazer uma pessoa na escada. E eu disse assim. Então vai ser do Porto. Porque eu tenho uma adoração por a cidade do Porto. É o meu público mais fantástico. Eu agora tive uma temporada. Tive um mês no Teatro Santa Madeira fazer outra vez o Mais Suspeito Souto Amém. E tive um mês inteiro aquela sala de mil lugares esgotada. E quando eu entrava em cena, juro-te que me convia todas as noites. Tanto na minha entrada, quando eu entrava, como quando vinha a agradecer no final. Por amor, não é? O amor que move. O amor que as pessoas têm. Eles têm uma coisa comigo. Eu vou lhes dizer eternamente grátis. Então vou homenagear a minha cidade do coração. Eu sou lisboeta porque eu nasci em Lisboa. Mas vou homenagear a minha cidade do coração. E eu conheço estas mulheres. Estas mulheres. As pessoas dizem assim. Ah, é muito desejado. As do Porto sabem que não é por cá. Estas mulheres existem. Elas existem. Na Pasteleira. Existem na Sé. Mas por que viveste no Porto para ter... Fiz lá a minha tropa, caralho. Ah, então pronto. Então fizeste tropa. Fiz lá na Escola Prática de Transmissões, não é, PT? A Rua de Balformoso. Então foi quanto tempo... Mas tens o sotaque que está a fudir desse sotaque. E de quanto tempo é que estiveste lá? Tinha 18 nenhos. Então apreendeste todo. Todo. E eu apanhei um Porto. Eu nem sei como é que não fiz pulso da tropa. Eu ia todas as noites para o swing. E depois de manhã tinha que dar instrução. Eu não sei como é que fiz... Mas tem-se aquela idade e dá. E então eu quis homenagear com estas mulheres que existem no Porto. São mulheres que têm... Têm o coração na boca. Têm o coração na boca. E que eu apanho tantas na rua. E é a minha homenagem ao meu amado e à minha amada cidade do Porto. O meu amado público e à minha amada cidade do Porto. Pai, eu gostava muito de conseguir... Estás aí à volta aí da câmera. Eu só gostava de ouvir aqui um bocadinho o sotaque da... Da Catarina, Pai. Da Catarina. Consegues por aí o sotaque, o som, só para ouvir aqui um bocadinho da... Isto já foi há quanto tempo? Isto já foi há 4 aninhos, Pai. Não. Isto foi carregado em 2016. Não sei se é dessa altura. É carregado na altura, sim. Com ela ninguém faz farinha, ó menino. Vais lá cortar-lhe a água. Aqui ninguém, neste prédio, ninguém mexe só a torneia de soberança. Eram Messias. Aqui eram Messias. Aqui eram Messias. Aqui eram... Não há ninguém a cair tão bem como o amarelo tem o curso de caimento. E isto, ouve, e improviso, ouve lá. Isto é improviso do princípio ao fim. Isto é isto. E o resto é a muxicada. O resto é a Adelê. É a Adelê, vamos lá, aqui. Ó menino. Muito bom, muito bom. Muito bom. É uma homenagem à minha cidade adorada. Aqui está. E os filhos continuam à deiterno. Sim, sim. Maravilhoso. Ok. Esta vem do Paulo Pinho. Joaquim, o que mais tem para as fazer? Espetáculos ou solo ou em conjunto? Eu cada vez menos gosto de fazer a solo. Porque gosto de... Eu a coisa que mais gosto no teatro é a contracena. É o convívio. É o convívio. Outro convívio, sim. Exatamente. É a contracena. Eu agora, por exemplo, tenho... Nós somos nove atores em cena. E no mais respeito, eu também. As coisas que eu lhes faço, as coisas que eu lhes digo. Tu és desses, não é? Sim. Tu gostas de empalco... Muito perigoso. Eu sou muito perigoso. E não me desmãjo. Caralho. Digo-lhes... Até agora, com o Encorno ou Vírus, não imaginas bem o que é que eu faço. Eu sou exatamente o contrário. Eu tudo o que seja fora do guião. Aparentemente, o Rui Unas, grande maluco... Epá, eu fico... Eu não gosto. E eu vejo nos olhos deles em pânico. Ficam assim... Mas um dia isso pode correr mal. Isso pode correr muito mal. Há pessoas que vão atrás de mim. Por exemplo, eu fiz o Lar do Celar com a Maria Ruefone. Os meus maiores êxitos. E então, ela começava logo a fazer assim. Quando eu lhe dizia... Vem, vem e ficaria. Meu Deus, o que é que vem aí que ela fazia logo assim? O que é que vem aí, percebe? E há umas pessoas que vão atrás de mim. Mas normalmente, como ficam bloqueadas, eu gosto... Tu és desses. Gostas de ferdicar o colega. Sim, senhor. Não, mas não é bem isso. Sim, é só encavacar ali. Eu agora tenho uma cena num hospital, no mais especial da tua mãe, com o meu colega que faz de médico. Aquilo vai a um delírio tão grande que o povo bate palmas a meio. As coisas que eu lhe digo ao médico... Ainda por cima estamos agora numa fase que dá para... Para tudo, exatamente. Para tudo. Estás a gostar do coronavírus? Estás a gostar do coronavírus? Estou, estou. Como é que tem influenciado a tua vidinha? Tem influenciado... Beijinhos e grátis só não dás. E só não dou. E estou com muito medo porque as pessoas... O alarmismo é a pior coisa de todas. E as pessoas têm... Nós vivemos do público. Eu e os meus colegas. Nós vivemos no público. Se eles deixam de ir, nós estamos lixados. Mas vai acontecer isso. Sim. Aquilo que o vaticino é o do 880. Ou seja, como aconteceu na Itália. Há algum laxismo no início. Ah, isto não acontece. Isto não há nada. E depois passa-se ao extremo oposto que é... Capaz. Que é o alarmismo total, as prateleiras dos supermercados esvaziarem-se, tudo com máscara, ninguém se toca, ninguém se... E vai haver uma fatura a pagar. E todos nós vamos pagar essa fatura. Nomeadamente... Mas nós trabalhamos com o público. Com o público, não é? Com o supérfluo, justamente. E isso... Olha, tu se ia para... Pois. Tu ias lá a camão. Ias lá a camão, maluco. Mas lá foste pouco. Ovelha que se esqueceu de fazer mise de rolos. Muito bom. Caríssimo Lorde e caríssimo Chico. Os meus beijinhos para os dois e abraços. Joaquim, se pudesses entrar na máquina do tempo, que dirias ao Joaquim 17 anos? Olha, Joaquim 17 anos estava prestes a entrar na tropa do Porto. Ah, dizia-me que não vinha para esta profissão. Não comentas nisso. Não, não. Eu podia ser senhor da EDP. Podia ter um F-Type lá em baixo com um motorista à espera. Eu ia dizer umas coisas e não sei o que mais. Não estou aqui a perguntar. a preocupar porque tenho muitos ordenados para pagar. Mas agora, à sério, eu vou pegar nesta pergunta. Contempla esta hipótese. Sim. O Joaquim Monchique, de 35 anos, chegava ao Joaquim Monchique 17 e tinhas direito a uma frase. A uma frase ou a fazer tudo de novo? Não, não, não. É o que dirias. O que dirias, se pudesses entrar na máquina do tempo, o que é que dirias ao Joaquim 17 anos? Que pudesse, de alguma forma, influenciá-lo ou influir para uma... Não me arrependo nada do que fiz. Tudo foi feito com consciência. E tenho, como disse ainda agora, a frase até pode parecer presunçosa, mas não é. Eu tive uma carreira brilhante até aqui. Sempre fiz o que quis. Aliás, o nome da minha biografia, se alguma vez eu a escrevi, que acho que não, vai-se chamar fiz o que quis. E isso é sucesso. Isso é sinónimo de sucesso. Portanto, dizia-lhe, olha, foi uma escolha certa. Tenho o carinho do público. Tenho o carinho avassalador do público. Portanto, não te preocupes que isso vai correr bem. Nuno Caetano Pais. Mas, olá a toda a equipa maluco-guilês e ao excelente ator Joaquim Monchique. Vamos às viagens. E é uma coisa que tu adoras fazer. Onde foi a viagem mais marcante. Eu inventei esta frase e vê lá como está certo. Viajar acrescenta dias à vida. Um dia num sítio que dura mais do que um dia na rotina... Ou acrescenta horas ao dia. Exatamente. Fala-me de viagens marcantes. E se pudeste te sacar uma. Muitas, muitas, muitas. Tu já me falaste várias vezes aqui da Argentina. A Argentina é um país... A Argentina é um país inacreditável. Ainda por cima eu conheço o Cima Abaixo. E a Argentina tem dois, três points que acho que o ser humano devia ver aquilo antes de morrer. Um deles é as cataratas de Iguaçu, que ninguém está à espera do que é aquilo. As cataratas podes vê-la em vários países. Sim, mas sim. Por Paraguai, Porto Streusner, que eu ainda fui, ainda se chamava Porto Streusner. E pelo Brasil, exatamente. Iguaçu. Mas as cataratas do Iguaçu não se acreditam... Eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, não sou católico, sou cristão, é outra coisa completamente diferente. Mas quando tu vês isto ao vivo, é assim, como é que é isto? É um buraco no meio da terra. O barulho, tu estás a dormir no hotel e tu estás a ouvir... É inacreditável. Depois há outra coisa inacreditável também, também neste país, que é o Perito Moreno. O Perito Moreno é... Isso não sei o quê, deixa-me lá ver. Perito Moreno. Isto tem... Isto é já no sul, não é? Isto é no sul. Isto é ao pé de Ushuaia. O Perito Moreno, isto tem a altura de um... Se tu reparares, isto são sete, dez andares. Nós andamos aqui por dentro, o sol, quando bate aqui, cria-te cores que tu nunca viste na vida. É inacreditável. Isto é um glaciar eterno. Isto também tinha que se ver uma vez na vida. Não dá para ver até quando é eterno. Sim. E depois... Sabes que o animal que eu mais gosto na vida é os pinguins. Adoro pinguins e macacos. Não sei porquê. E os meus amigos que me levaram... Disseram-se, se tu gostas dos pinguins, então vamos ali a uma praia. E eu não ia à espera de ver um pinguim, dois pinguins. E de repente, há uma estrada que faz isto, a praia é logo fundo. E disse, esta praia está cheia, mas nem sequer é... Mas quem é que vem para aqui passar férias? Quando eu descubro que são pinguins, eu tive o maior ataque de choro da minha vida. Pensavas que eram pessoas? Pensava que eram pessoas. Ou longe. Sim, vi as pontinhas... Via pontinhas a andar e disse, mas quem é que está na praia com este frio? Quando eu descobri que eram pinguins, tive os maiores ataques de choro da minha vida. Os pinguins a subirem... No seu jeitinho. No seu jeitinho a subir. Eu tive ataques de choro. Uau. Portanto, este país... Inexplicavelmente. Inexplicavelmente. Porque de repente vi... Tanto é, quando esses meus amigos vieram cá, ele veio ao oceanário e quando passamos no mar da Erzur, passamos ao pé e tem lá uns pinguins e eles fizeram assim e voltaram e dizem que a gente é tão estúpida. Pensei, os animais mais extraordinários e dizem... Estão têm praias com pinguins. Mas tu não explicas o porquê do fascínio que tens com os pinguins? Não gosto do animal, como macacos. Os macacos também... Mas os macacos ainda percebem, são próximos... São próximos... Uns pinguins não... Ali adoram, adoram. E este país é absolutamente... Olha para isto. Ah não, isto são pessoas. Isto são pessoas. Estão pessoas. Espere aí. Estás a ver? Há um azul quando tu entras aqui dentro e há uns roxos inacreditáveis. E este país, eles pagam às pessoas para as pessoas irem viver para o Sul, porque ninguém quer ir viver, porque estão frios. Estão frios. Estão menos de 30 graus no verão, não é? Tanto é quando tu chegas mesmo à pontinha da América do Sul mesmo que é. Era isto. Tanto isto foi isto. Eu enlouqueci. Não, eu andei ao pé deles. E eles depois, como já estão mais ou menos habituados a que as pessoas vão lá... Não fogem, não é? Não fogem. Ficam a olhar para ti e... Olha, não sei. Tive o maior ataque de churro da minha vida quando vi os pinguins. E é um país que ainda é virgem. É um país que o homem não foi lá muito. Depois tens Puerto Madri, que é onde vão as baleias. É inacreditável. É um país que tu andas centenas e centenas e centenas. E não vês de água. E não vês ninguém. Com paisagens absolutamente inacreditáveis. E Buenos Aires em particular. Eu já tive uma semana em Buenos Aires. E é uma cidade fascinante. É fascinante. Porque tu sentes-te estranhamente em casa, não é? Porque aquilo tem muito de europeu. Mas tem muito de América Latina. E as minhas mais bonitas da minha vida vi as vias lá. Porque tem uma mistura... Uma mistura, tu. Para já tem uma mistura que nunca podiam misturar, que é italianos com espanhóis. Olha que dois que se foram misturados. Exatamente. E então a cada esquina que eu virava, apaixonava-me. Não posso dizer isto por duas vezes, porque a minha minha mata... Mas é uma cidade fascinante. Mas é fascinante. Tudo aberto. Tudo aberto. E depois os bairros de cada bairro têm as suas características, não é? E é maravilhoso. Eu já fico 14 vezes a Buenos Aires. 14 fucking vezes? 14 vezes? Mas já a Buenos Aires. Deu um dos maiores exes da minha vida. E o que é que tu vais lá fazer sempre? Sempre que vais lá, o que é que vais sempre fazer? Vou sempre comer carne. Porque nunca comeste carne até comer em Buenos Aires. Até sair o restaurante de onde é que eu quero ir. Vou ao teatro, que vou muito. Porque há avenida... E vou ver colegas meus e amigos meus que me comeram. Pois, já tens entre tantos laços, como é evidente. Sim. Ok, vamos a mais 5 perguntas. E vamos fechar esta nossa conversa com o... Tu não és panteável. Gostavas de ser panteável. Não. És honorável. És o honorável. Secar Belatus pergunta... No ano passado fui discípulo do furacão Ávila Costa e sei que também se cruzaram. Pode falar-nos da sua experiência pelo IFICT. Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral. Foi onde eu tirei o meu curso. Sabes com que... Nota? Nota.